Galera, vamos bater a meta de 300 likes nesse vídeo aqui, beleza? Deixa o seu like pra fortalecer pra mim trazer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal ainda se não for inscrito, ative o sininho de notificação aí do YouTube pra você receber todos os vídeos quando eu postar, beleza? Então bora lá pro vídeo! É perto daquela nossa base que eu vim aqui que eu encontrei o Black Flash, eu tinha passado na frente um tal de café, uma cafelaria, será que existe esse nome? Que o Flecha Azul falou que ele fez o treinamento, acho que é aqui ó, o único café... Ah, ele tá ali dentro, acho que é aqui mesmo. Flecha Azul! Olha ele ali, tá cantando, rapaz... O cara tá sendo caçado pelo maior velocista e tá cantando. Flecha Azul! Flecha Azul! Calma aí! Interrompendo minha ópera! O centro de treinamento do Flecha Azul, vai vendo! Ah tá, é que tá faltando a esteira ainda, tá? Ah, tá faltando a esteira. Demorou. Então, eu preciso te contar uma coisa, hein? Esteira é a principal. Preciso te contar uma coisa que molhou pra nós. Pra nós não, molhou pra mim. Eu também preciso te contar uma coisa. Vai, você primeiro, vai, fala. Dá, você primeiro. Não, eu já te contei um monte de coisa, vai, fala você. Vai, você. Tá. Eu aumentei minha velocidade. Isso é bom. Agora, você vai ter que me ensinar a fazer isso. Porque sabe o que aconteceu comigo? Eu encontrei mais uma vez o nosso querido amigo Black Flash. Por sinal, aqui nessas redondezas. E marquei com ele a batalha final daqui a umas semanas. Você tá louco? Tá ligado que a batalha final vai ser só. É, tô ligado. Vai ser minha vida. Sou mesmo. A minha vida, ó a vida dele. Mas só que, você quer saber o pior? Você não acredita quem que é o Black Flash. Ah, uma pessoa morta. Ah, ah. Uma pessoa que a gente conhece bem. Chuta. Vou te dar duas chances. Chuta quem que você acha que é. Ah, não sei. Chuta aí. Qualquer velocista. Ah, é... Ele é um velocista? Conhecido? Não, chuta quem que você acha que ele é. Pode ser um doutor, ele pode usar velocidade, pode ser um fantasma. Quem que você acha que ele é? Cisco? Errou. Mais uma chance. O... Flash. O... Flash. Que Flash? Flash Reverso. Não. Ele é o nosso amigo. Eu? Zoom. Hã? Sim, ele colocou a armadura do Zoom na minha frente. Zoom? Aham. Mas não tem como. E fez a voz do Zoom na minha frente. Eu já vi os dois juntos. Você tá falando de Black Flash. A velocidade dele cria uma imagem de ilusão na sua frente. Caraca, velho. É mesmo? Hã? 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 Caraca. E agora? Como que a gente vai matar o Zoom pra pegar a velocidade dele? Então, isso que eu tinha pensado. Não tem como. Agora a gente tem que evoluir a nossa velocidade. Tá, mas a minha já tá muito rápida pra combater. Tô também treinando. A minha não. A minha eu não passo mais de... Quanto você tá chegando? De 150 por aí. Caraca. Tô muito lento. É porque eu parei de correr, né? Eu tô passando de 300. Quando eu tava com o Flash, eu treinava bastante. Por isso que eu chegava a 200, por aí, 250. Agora que eu parei, diminuiu bastante. Vamos passar uma corridinha? Ah, você que sabe, mas não humilha, hein? Beleza. Vem aqui, ó. Aonde? Aqui. Aqui. Até aquele... Até onde? Até o final da rua ali? Pode ser. Então vai. Um, dois... Três, três e... Vai. É, Freixas, a gente foi empatado. Arrancado eu tenho mais que o C. Só que eu não tenho velocidade. Não, é porque eu passei da rua ainda, eu acho. Eu fui lá pra frente. Entendi. Mas como que você fez pra aumentar a velocidade? Ah, muito treino, cara. E eu vou... Não tô usando o Taken ainda. Você tá treinando aqui nessa tua academia aqui? Uhum. Você tá usando esses nitrogênios aqui, né? Não. Não é possível, mano. Você não passava de 70, por aí? Agora eu tô passando de 300. Então como você fez isso? Você tem que me ensinar. A gente junto com mais de 300. Imagina. É isso que eu vou fazer com você agora. É. Então bora, mas como? Começa com aquele porrete. Aquele saco de pancada. Isso aqui? Mas o que que fortalece meu braço? Vai fazer com a minha perna, com a minha velocidade? Fortalece a força. Músculo. Dá mais velocidade. Ai. Nossa. Dói. Tá muito duro esse saco aqui. Vou bater nesse pequenininho aqui. Ah. Não tem que ser nele. Nossa. Isso aqui também não se mexe? Óbvio que não se mexe. Vai. Olha o morrinho que você tá dando. Um, dois, três e... Vai lá. Enche. Enche de morro. Vai. Vai. Seu flash. Um, dois, três e... Ai, ai. Caramba, flash. Olha aqui. Olha aqui. Tá roxo, meu dedo. Olha aqui. Desse. Desse jeito você não vai passar de 200 km por hora, velho. Tá roxo, cara. Tá roxo, meu dedo. Ai, sim. E você acha que o meu irmão tá como? Ah, você tá com luta, né? Quase, quase, quase tive que amputar, meu irmão. Você tá com luta. A minha é... Ah, você também tá com luta. Também tá com luta. É. Mas tirando isso, o que mais tem que fazer? Correr. É. Hum... Como é correr? Tá, bebe aquele nitrogênio. Bebe nitrogênio. Qual é esse aqui? Uhum. Ah, não. Você tá tirando a cor. Ah, vai. Um. Quanto que eu bebo? É, bebe o menor. Você não passa mal. É a primeira vez. Mas tudo? Não, um só. Esse aqui, ó. Hum, desse pequenininho. Um pelo. Caraca, vê se você tá tirando comigo. Tomou nitrogênio inteiro. Vai dar uma dor de barriga, tá? Eu nunca tomei nitrogênio. Como que eu tomou inteiro agora? Nitrogênio congela, tá? Você vai ter que... Tô! Tenta. Vai. Vai ajudar muito a você. Um. Um, dois, três e... Corre. Agora corre. Caraca, Flecha. Você tá louco da cabeça. Você tá congelando tudo, Flecha. Corre agora. Agora corre. Corre, corre, corre. Caraca, Flecha. Você tá congelando tudo, velho. O que que você tá fazendo? Você tem que correr. Flecha, eu não tô com... Eu não tô conseguindo controlar a minha velocidade. Tá tudo ficando sem chão. O que que... Não, é normal, é normal, é normal. Onde que... O que que isso tá acontecendo? Não, na verdade, isso aí é uma coisa do Black Smash. Não, não, não. Essa parte aqui tá sem chão. Por quê? Porque você está com algum... Algum feitiço do Black. Ah, não, cara. Ah, tá te solando com a minha cara. Olha... Essa... Essa parte tá sem chão pra mim. Cara... Entra lá dentro. Vou tentar te curar. Ah, que... Entra. Mas eu tô muito mais rápido. Olha a minha velocidade. Tô botando quase... Quase... Quase quase 7. O nitrogênio ajuda seus músculos. Por isso que eu falei pra você treinar mais meu soco. Entendi. Você tá chegando... Você tá chegando a que level? Ah, level? É. 17. 17 já? Com velocidade... 360, eu acho. Ainda falta pra você... O Take-on, que aumenta mais 5 levels. E mais 5 levels extras. Então vai. Coloca Take-on aí em mim. Você tá louco? Você vai morrer? Você vai evaporar? Não vou. Se o Black Flash não evapora, eu também não evapora. Vai. Ele é morto, cara. Não pode fazer isso, não. Ele é o Zoom. Mas mesmo assim... Essa fachada de morto aí só foi pra enganar a gente. Ele é o Zoom. Ele usa a velocidade 9, né? Velocidade 9? Eu tô... Velocidade 17. Você acha que ele é velocidade 9? Não, ele usa a velocidade 9. Ele deve ser velocidade... Sei lá, level... 20, 25. 30. É, deve ser mesmo. Se eu tô batendo 300, ele bate quase 1000? Sabe o que é isso? O Flash Azul lutar contra um cara que bate 1000 km por hora? 1000? Eu acho que ele não chega isso aí, não, hein. Ah, eu acho que... Ele só falou isso pra gente ficar com medo. Mas, no mínimo, no mínimo, ele chega uns 600. Não sei. No mínimo. Eu tenho que chegar pelo menos 500 pra conseguir usar alguma tática contra ele. Aí, esses 100 km por hora... Não sei o que eu faço. Você com 500 e eu com 500? A gente derrota ele. Sim, mas... Você vai ter que ser um elemento surpresa contra ele, né? Porque ele não sabe que você tá... Me ajudando. Vai ser eu contra ele, só. Você vai de elemento surpresa. Vai logo, o Flash Azul. Eu não tô conseguindo. Tá dando um erro aqui. Eu preciso ir embora, cara. Pode. Tá dando um erro. Senta ali que eu já dou o seu petróleo. Ai, caraca. Vai logo. Vai demorar um pouco. Isso vai demorar muito. Muito mesmo. Pode sentar aí. Vai demorar demais. Ai, caraca, velho. Dá uma olhada e vê se ele não tá aqui. Ele falou que ia me deixar em paz essa semana. Ah, isso é bom. Pra treinar. Mas, tomara que ele não fique... Te olhando, porque se ele ver... Ele vai me matar. Ah, saber que você tá me treinando, ele deve saber, já. Ele não pode saber que você... Vai participar da luta. Então... E ele também não pode saber... Ele também não pode treinar, hein? Se ele treinar, aí ferra pra gente. Guarda os nitrogênios. Não, mas ele não aumenta mais que isso. Ele não pode ver nitrogênio. Se ele tomar isso aí, já era pra gente. Oh, flecha azul. Ainda falta uma fórmula pra você usar. Ah, entendi. Ah, cara, quer saber? Eu vou dormir aqui nesse banco aqui mesmo. Quando você terminar, aí você deixa aqui, tá? Beleza. Ah, eu vou dormir aqui que eu tô morto de cansado. Ah, eu vou dormir aqui que eu tô morto de cansado.